Salve, guys! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje tivemos a ata do Fed, que deixou o cenário, como vocês estão vendo, inalterado no mercado. Porém, temos pontos importantes a ser levantados. Diferente das outras reuniões, tivemos divergência entre os integrantes do Fed e o medo no stressor norte-americano, onde podemos ter uma recessão, onde o mercado imobiliário pode começar a apresentar fraqueza. Só para recapitular aí, pessoal, em algumas recessões que aconteceu, o mercado imobiliário sempre precedeu algumas recessões, onde sempre ele fraquejava e logo depois vinha uma recessão ou algum desse tipo. Nesse contexto também, está tendo uma discussão no Fed em ter mais dois aumentos ou um aumento. Um aumento parece que agora podia 26 de julho, tá? Então o mercado de cripto pode precificar esse valor antes. Como? Transformando esse valor de R$31.000, R$32.000, como a gente fez a análise semanal, se tornando um fundo duplo, buscando ali para os R$20.000. Sendo assim, aconselho você a acompanhar aqui que eu vou fazer um resumo bem interessante para vocês sobre o que rolou de mais importante na ata do Federal Reserve hoje. Pessoal, deixa seu like aí se você for inscrito, deixa o like e se torne membro. Se for a primeira vez, se inscreva no canal, afinal de contas você vai ver que aqui no canal trazemos informações como essa para ajudar o seu entendimento sobre o mercado cripto. De maneira fácil, simples e prática. A ata deixou o cenário inalterado e o mercado mantém apostas por volta do aperto do Fed. Porém, esse aumento do Fed já estava precificado na primeira reunião quando o Jeremy Powell fez o discurso e relatou que seria uma pausa para entender como estava o cenário norte-americano e a economia. O documento ainda retarou que a maioria dos dirigentes, a maioria, não todos, espera a retomada do aperto monetário após a manutenção dos juros em junho. Sendo assim, a ata do Federal Reserve, o Fed, teve efeito limitado nas expectativas para as próximas reuniões do Comitê Federal de Mercado Aberto, que é o FONC, na sigla em inglês, conforme a análise da plataforma CME Group, que já especificava até o final do ano um aumento de 0,5%, dois aumentos de 25 pontos bês na taxa de juros. Ou seja, o documento reiterou que a maioria dos dirigentes espera a retomada do aperto monetário após a manutenção do juros júnico, conduzindo mais dois aumentos significativos. Sendo assim, temos que tomar cuidado porque o Bitcoin pode estar sentindo esse aumento. Por isso que nós estamos tendo um problema para a passagem dos 31, 32 mil semipontos de resistência. Não descartamos ainda uma alta, porém, o mercado vai precificar esses dois aumentos, e principalmente como vai ser o discurso do Federal Reserve. A ferramenta apontava 88,7%, o FedWatch, de chance do Fed aumentar a taxa básica em 25 pontos bês neste mês, 5,25 e 5,50. O nível é semelhante observado antes da divulgação do relatório, então está em linha com o que se achava. Para o fim do ano, tem uma discussão aí, porque o CME mostra 27,6% de probabilidade de que os juros estejam na faixa de 5,5, 5,75, o que representaria um aperto acumulado de 50 pontos bês em relação ao valor atual. Para eles distribuírem 50 pontos bês, nunca eles vão chegar. É muito difícil, já teve aumento de 50 pontos bês quando a situação estava mais crítica, mas agora que nós estamos caminhando para uma virada onde os juros tendem a diminuir, eles devem dividir esses 50 pontos bês em dois aumentos. Porém, olha que interessante, temos a chance majoritária de 52,8% no entrando, que segue que a taxa vire o ano no corredor de 5,25 e 5,50. Se fechar em 5,25 e 5,50, teremos mais um aumento só e depois teremos a manutenção dos juros para até o final do ano. Ou seja, notem que o Federal Reserve se encontra dividido nessa colocação de aumento de juros e por isso reflete a indecisão do mercado cripto. Taca resbalecendo na gente. O DXY começou a ganhar valor, o dólar começou a ganhar valor e isso é importante. Porém, pessoal, os integrantes do FED discordam da manutenção dos juros. A ATA demonstrou isso. Diferente de algumas outras votações, sempre que eles votam, só para vocês entenderem, tem um gráfico que coloca os integrantes, não explica qual, mas a posição onde eles manteram. Não aumentar 0,25, 0,50. Ou seja, está tendo uma distorção na decisão entre eles. Eles não estão concordando em alguns pontos e isso pode impactar em somente um aumento dos juros. Segundo o documento da reunião de junho, do Federal Reserve, autoridades do Banco Central norte-americano foram contrárias à decisão. A maioria das autoridades do FED, dos Estados Unidos, concordou em manter a taxa de juros na reunião de junho, embora com ressalvos entre os integrantes. Então, ou seja, se junho concordaram em manter com discórdia. Imagine agora para julho, eles querem aumentar. Imagine como vai ser essa votação inesperada. Por que inesperada? O mercado não gosta de indecisão. Ou seja, se ele se precificar mais dois aumentos, tudo bem, o mercado vai se adiantar antes e vai precificar esses dois aumentos. Quando temos a indecisão, pode ser que chegue e o FED pode aumentar 0,5 pontos e nos mercados todos cair. Mas a grande questão é que o FED não pode estar aumentando tanto juros, porque o mercado imobiliário já está entrando em recessão, em crise. O mercado de trabalho também não está legal. Ou seja, os bancos estão em crise também. Teve a inversão da curva de juros que não acontecia faz anos. É um cenário bem delicado, onde nenhum analista renomado consegue precificar se teremos uma recessão. Então, cada pessoa que você vê falando que vai ter uma recessão nos Estados Unidos, nem eles sabem se vai ter. Esse cenário é totalmente diferente, onde o mercado imobiliário estava vindo bem, agora caiu, a força de trabalho continua aumentando, a inflação subindo, o banco quebrando. Está realmente um caos. E nesse momento, quem se beneficia do caos é o Bitcoin. Por isso, vamos tomar cuidado e não vamos especificar a queda do mercado, queda do Bitcoin. Vamos acompanhar as notícias, porque aqui no canal eu sempre trago para vocês. Se vocês estão ligados aqui, pelo menos aqui, vocês vão ter a informação e vão poder comparar e entender o que está acontecendo. Tudo de fontes confiáveis. Eu não invento nada, simplesmente trago a informação para vocês. Ponto interessante. Como resultado de um aperto na política monetária, que nós já vimos, norte-americano, depois da manutenção de taxa no aumento do mês, pode vir mais dois aumentos. Olha que interessante. Todos os 11 membros votantes do comitê do Federal Reserve concordam com a decisão de junho passado. Beleza. De acordo com a ata, quase todos os participantes julgaram quase todos apropriado ou acertado ou manter a taxa básica atual na faixa de 5 a 5,25, sob a justificativa de que esses movimentos levam tempo para influenciar as condições econômicas. Como assim? O aumento do juros precisa aumentar, ter o impacto na economia, tomar um respiro e verificar se precisa ter mais ajustes. Pode ser que chegue dia 26 de junho, no final do mês, eles verifiquem que a condição melhorou. O mercado muda muito. Até um tempo atrás, todo mundo estava ficando baixo. A Nasdaq disparou. A S&P 500 passou de 4.400 pontos. Quanto vários analistas aqui estão falando que o S&P ia derreter. O S&P mandou marcha e nós fizemos o vídeo mostrando para vocês que a Nasdaq estava fazendo um pivô de alto em cima de uma resistência, uma LTB, e poderia ganhar valor. Foi isso que aconteceu. Foi a primeira pausa após 10 aumentos consecutivos desde março de 2022, quando o aumento e a situação econômica nos Estados Unidos piorou. Enquanto alguns participantes quiseram aumentar os juros em junho, quase todos os participantes julgaram apropriado ou aceitável manter a taxa básica na atual faixa de 5% e 5,25. Sobre a justiça justificativa de demorar para ter um impacto. Foi a primeira pausa aqui. Então o documento aqui, porém, sugere que alguns participantes votantes e não votantes presentes na reunião de junho, então teve alguns que não votaram e o peso do voto vai ter impacto nessa próxima votação, teriam concordado em aumentar as taxas na época. Entre os que eram favoráveis ao aumento da taxa, a justificativa diz. O documento era que o impacto da atividade econômica estava mais forte do que o previsto anteriormente e havia poucos sinais claros que a inflação estava a caminho de retornar o objetivo do comitê, que é trazer para dois pontos. Nesse contexto, as autoridades do FED apontam mais dois aumentos para 2023 naquela movimentação que eu mostrei para vocês. Porém, em ata, alguns dirigentes do FED, olha que foi uma ata muito complicada, pessoal, com muitos reversos. Eles destacaram o risco por emissão de traceres após o teto da dívida. Foi aquela dívida que teve que ser ajustada, assinada, para aumentar o gasto de um país que só imprime dinheiro para pagar suas próprias contas, uma conta que ele nunca vai pagar. Na próxima vez, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até os Estados Unidos o dólar deixar a moeda corrente do mundo e entrar uma nova moeda, como nós já mudamos muitas vezes. Alguns dirigentes do FED, o FED, destacaram a possibilidade de pressão altíssima na taxa do mercado monetário curto prazo, que eu fiz um vídeo para vocês mostrando que alguns títulos de curto prazo estavam pagando mais que os de longo prazo, e isso era um risco na curva de inversão, seguida da emissão de mais títulos de traceres para conseguir devolver o saldo para o tracer general Akin to TDA, com resolução sobre o teto da dívida americana. Dirigentes ainda observaram que a pressão ascendente sobre a taxa do mercado monetário em relação à taxa oferecida na TGA poderia levar a um declínio no uso da facilidade. Já olhando para a economia, dirigentes expressam preocupação com os riscos de uma possível fraqueza no mercado imobiliário. E é aqui que as coisas começam a ficar um tanto complicadas, pessoal. Nós temos um cenário bem complicado, onde o mercado imobiliário estava vindo até melhorando, não tão ruim, e agora pode fraquejar. Pode ser que esse seja o começo de uma recessão? Nós não sabemos, mas a indicação do mercado imobiliário fragilizado, mercado bancário cheio de crise, bancos quebrando, o desemprego forte subindo, indicando um possível aumento na inflação que o FED não consegue controlar somente com juros. A ferramenta de juros é eficiente, mas não pode ser a única para conter uma inflação de um país. Isso acaba prejudicando o país mais ainda. O que vocês acharam dessa ata do FED? Teremos mais dois aumentos e depois não teremos mais? O Bitcoin pode corrigir com esses dois aumentos ou ele já vai poder precificar? Peço a você para tomar cuidado e deixar um vídeo desse aqui para vocês que mostra análise semanal onde pode gerar um fundo duplo, um topo duplo, levando a gente para o limite de mil dólares. Então toma cuidado, não se alavanca em que momento de baixa volatilidade pode entrar um volume muito alto e estopar você, beleza galera? Lembrando que um ponto ali de busca de liquidez é entre 32 a 34, só que ela pode não chegar. Já bateu 31, 880 em alguns gráficos, tá bom? Deixe seu like, compartilhe o vídeo e te vejo no grupo de membros. Sempre tem vídeo importante trazendo informações para vocês sobre o mundo de criptomoedas e games NFT. Tamo junto, hein galera? Obrigado pelo like. Bora bater 4,500, hein galera? Tamo junto.